Então pessoal, tô aqui nesse começo de vídeo pra falar pra vocês uma coisa que eu nunca vi e também nunca fiz. Dois inscritos no canal estão vindo aqui em casa hoje. Um de 8 anos e outro de 13. O de 13 anos já me disse que seu irmão tem uma crush. Vou dar um jeito de tirar o Miguel aqui do estúdio pra entrar na conta dele sem ele saber. E só quem deixar o like, a crush ou crush vai mandar mensagem do nada, sem você ter que falar primeiro. Deu, agora eu posso falar igual uma pessoa normal. Muito legal! Quando eles chegarem aqui eu volto. Todo mundo tem aquela paixão, aquele crush. Uma pessoa que a gente gosta, mas às vezes não temos coragem de falar. E hoje eu tô aqui com o Gustavo, irmão do Miguel. E aí Gustavo? E olha só, mostra o teu cabelo como tá pra galera. Esse corte é de uma pessoa apaixonada ou não? Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Deixei o like e minha crush me mandou mensagem sem eu falar com ela. Não tô acreditando. Eita! Deixar o like no vídeo, a crush fala... Falou contigo, né Gustavo? A tua crush. Gustavo, o Miguel, teu irmão, eu tô sabendo que ele tem uma crush. É verdade? Sim, ele tem. Ele espera chegar meia-noite. Depois da meia-noite ele conversa com a guria porque a mãe tá dormindo. É sério? É. A conta do Miguel tá logada aqui no meu PC. Vamos entrar nela pra ver se a crush dele tá online. O Miguel tá com a Tati, foi lá ver o Ethan. Eu tô nervoso aqui porque eu ainda acho que não é verdade. A gente tá aqui no Free Fire já logado na conta do Miguel. Tu sabe, Gustavo, qual que é o nome dela pra gente saber se ela tá on? É Heloclash, alguma coisa assim, Heloísa. É Heloísa? É. Caraca, a gente mal entrou no jogo. E olha isso, já tá chamando, Helozinha. Meu Deus. O Miguel tem WhatsApp? Não. Então é por isso, eu acho que ele usa o Free Fire pra falar com ela, né? É. Meu Deus. Oi, meu gatinho, tá fazendo o quê? Vamos se passar por ele. O que o Miguel estaria fazendo agora, será? Sim, Naruto. Naruto? É. Vendo o Naruto. Eu tô nervoso, mano. Vamos fazer o que a gente combinou hoje à noite? O que será que eles combinaram, Gustavo? Não sei. E agora, se eu dizer vamos, a gente não vai saber o que eles combinaram. E se eu dizer o que nós combinou, ela vai saber que não é o Miguel. É. Eu vou me fazer de desentendido. Qual delas você quer fazer primeiro? Eu acho que ele não fala você, ele fala tu, né? É. Qual delas tu quer fazer primeiro? Pode ser subir pra mestre primeiro. Ufa. Era só subir pra mestre. Eu acho que ela não tá desconfiando, né? Não, eu acho que não. Vai ser uma longa caminhada pra ela subir pra mestre. Vai. Já contou pros teus pais o que nós combinamos? Eita, o que que eles combinaram, véi? O que que eles combinaram? Ferrou, eu pensei que eu tava indo bem. Agora lascou. Lascou demais. Acho que não vou falar agora. A mãe tá grávida. Tu sabe, né? Não quero incomodar ela. Pra quem não sabe, a mãe do Miguel e do Gustavo tá grávida e já tá quase ganhando bebê, né? É. Nossa, mas tu tá muito sério hoje. Caramba, véi. A gente tá estragando o relacionamento dele, véi. Será que ela tá desconfiando de algo, Gustavo? Acho que tá, hein? Tu acha? É. O Miguel é zoeiro. Vamos terminar, então. Ah, sim. Meu coração não aguenta. Não brinca com essas coisas. Vou até tirar o fone porque eu tô ficando nervoso. Olha, tá chorando, mano. Brincadeira, linda. Sei que tu é muito apegada em mim. E eu também gosto muito de ti. Ela não pode descobrir que não é o Miguel. Caramba, mano. Tá bom, Miguel. Amanhã a gente conversa na escola pessoalmente. Caramba, mano. Ela estuda na mesma escola que ele. Por que tu não me contou isso? Eu também não sabia, Cléide. Sério? Sério. Nossa, ele vai ficar muito pistola quando descobrir que a gente tá fazendo isso. Vamos consertar. Tudo bem, então. Vamos resolver na escola. Nossa. Sabia que tu não tá nem aí pra mim mesmo. Não. Eu tô, gata. Eu gosto de ti. Não vou botar muito. Vou botar. Eu gosto de ti. Então por que tá brincando com o que eu sinto? Eu sou zoeiro, tu sabe? Não vou mudar esse lado zoeiro. Miguel, com oito anos, já tá de rolinho com a Elô, né? Meu irmão. Isso aí só pode ser por causa da Ayla. Tu conhece? Tem a Ayla na escola dele? Acho que tem. E Elô, agora tu tá tentando lembrar. Tem também, não tem? Tem. Então é da escola mesmo, cara. Meu Deus, eu que não sou irmão dele e já saquei. Caramba, Gustavo. O Miguel tá sendo desfrutado, hein? A Ayla já teve um rolo com essa Ayla aí. Mentira. Já. E agora? O que a gente faz? Ih, agora não é. Ayla é passado. Eu só quero tu agora. Ó, mandou o coração. Acho que já tá de boa. Vou dar uma apimentada nisso aqui. A Ayla sempre vem falar comigo no recreio. Ela deixa pra vir falar comigo quando tu não tá do meu lado. Tá ali era um coração. Eu acho que é, né? Eu faço aqueles três... O três e aquele negócio... Ah, sim. Vou mandar assim, então. Só pra entrar no clima. Certo? Ele faz assim também. Então, vamos cancelar tudo que a gente combinou pra hoje. Caramba, mano. O que que eles combinaram, Gustavo? Ah, Deus. Cancelar tudo que eles combinaram pra hoje. Ele sempre fala com ela depois da meia-noite, quando eu tô mãe e teu pai já tão dormindo. Caramba. Uma coisa eu sei que era pegar mestre. Só que a outra coisa eu não sei. Vamos pegar mestre primeiro. E depois a gente faz a outra coisa. A Ayla me quer, só que eu quero só tu, gatinha. Eita, mano. O Miguel vai ficar muito louco, mano. Vou ter uma conversa com ela. Briga de... Nossa, vai dar briga. De pincha. De pincha. Tu é doido, mano. Olha isso, mano. Eu tô nervoso demais. Ela finge ser minha amiga, porque ela falou que não falava mais contigo. Nessas brigas, sim, é melhor a gente não se meter. Ou é tu que fica puxando assunto com ela? Não, Elô. Ela que puxa assunto comigo. Hum, sei. Essa conversa tá muito estranha. Gustavo, a gente tá estragando o namorinho deles. Não é, galera? Eu acho que essa brincadeira que eu tô fazendo aqui não é nada legal. Tá me chateando. Acho que não quero mais nada contigo. Olha isso. Lascou. Não diz isso pra mim. Eu gosto muito de ti. Vamos tentar consertar agora. Vamos conversar no Discord pra resolver melhor. Lascou. Como que a gente vai se passar por ele? Não vai ter como isso, mano. Não vai ter como. Vamos dizer a real. Eu não posso agora. Não tem como a gente entrar no Discord, senão ela vai descobrir. Mas por que tu não pode? O que que tu tá fazendo que é mais importante que falar comigo? O que que ele falaria? O que que ele falaria aqui? Ai, meu Deus. Lascou. Calma, gatinha. Calma nada. Gustavo, eu acho melhor a gente parar. Eu também acho. Agora eu vou parar. A gente foi longe demais, mano. Agora eu não sei como reverter isso. Acho melhor parar, Cláudia. Porque senão o Miguel vai ficar louco. Vamos parar então. Calma, Elô. O que que vocês estão fazendo na minha conta? O que? Vocês estão fazendo na minha conta. Não, calma. Calma aí. Calma, Miguel. Calma, calma. Calma, Elô. Eu sei que vocês estão conversando, cara. Com a Elôzinha. Calma, Miguel. Agora ela tá nervosa. Ela quer falar contigo pessoalmente. E como que tu sabia que era a tua conta assim de longe? A tua skin? A brilhante da árvore. A Elô, agora ela tá muito com ciúme da Ayla. Agora que ele ia perder o bebê. Não, não. O Miguel é muito novo. Me desculpa, Miguel. Ela tá muito braba contigo. Vamos ser só amigos então. Tá? Vai o quê? Vou te matar. Vai o quê? Vou te matar. Tá falando muito baixo. A galera não tá ouvindo. Vou te matar agora. Não, não. Por favor, Miguel. A gente vai sair. Deixa aqui nos comentários o nome da sua crush ou do seu crush. Que ele vai falar contigo em menos de três dias. Um abraço. Calma, Miguel. Calma. O teu irmão que falou tudo pra mim. Não, não falei nada. Ele falou. Falei. Mas tu tem um rolo com a Ayla ou é só com a... Com a Elô? Com a Elô. Com a Elô? Ela tá bem doida agora contigo. Ela podia pegar mais contigo. Tá. Tá gravando ali a vergonha dele. Tá gravando ali a vergonha dele.